Fagaz, terminou em tragédia na noite de ontem. O teto desabou, vamos entender como aconteceu. Quem esteve lá foi Betinho Nascimento, mostra. Os vídeos compartilhados nas redes mostram o desespero de quem estava na festa. Gente, caiu tudo, gente, caiu tudo, em cima de todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Gente, o pessoal da banda, boy, tá todo mundo em choque, tá todo mundo louco, gente. A festa de aniversário do cantor Gustavo Sagaz contava com a participação de diversas bandas e tudo estava seguido como planejado. Mas o que era para ser uma celebração, terminou em 46 pessoas feridas após o teto da casa de shows desabar no Portal do Sol, em João Pessoa. A gente foi acionado por volta das 11h10 da noite e dizendo que um palco tinha cedido. Então o que a gente imaginou? O palco caiu. Só que aos poucos as mensagens foram sendo repassadas dizendo que o contrário. Cedeu uma estrutura acima do palco. Então tudo muda para a gente. Então a natureza da ocorrência passa a ser, a gente pensar em trauma termocraniano, que aí vem tudo caindo de cima para baixo, TCE, aí vem os TCEs graves. Então quando a gente chegou no local, a primeira equipe nossa que chegou já se deparou com a cena de, parecia cena de guerra. O pessoal saindo com a mão na cabeça, sangrando a cabeça, gritando, pedindo socorro. Eu estava na parte de trás da estrutura, por conta da chuva, que estava chuviscando, e eu vi tudo caindo. Então deu tempo de eu virar as costas e me jogar. E uma das estruturas bateu na minha cabeça, que foi de madeira com os telhados. E abri um pouco, levei quatro pontos e também no joelho, que machucou bastante. Foi uma coisa agoniante, porque foi questão de segundos. Até agora passa na minha cabeça como foi. A gente estava num momento se divertindo, curtindo o pagode, né, que era a atração do momento, que ia vir mais. E acontece isso, do teto de Zabá. Além do Alisson, outras vítimas foram socorridas para o hospital. Entre elas, cinco estão internadas com o estado de saúde considerado irregular. Outras três foram levadas para o hospital de trauma de uma pessoa, com o estado de saúde considerado grave. Na manhã desta segunda-feira, uma perícia foi realizada, onde o CREA e o Corpo de Bombeiros confirmaram que a Casa de Eventos não tinha autorização para a festividade. Para a gente executar um evento dessa natureza aqui, o proprietário, organizador, responsável pelo local, ele deve estar regularizado para entrar em normas técnicas do Corpo de Bombeiros. E ele não fez o projeto de segurança contra incêndio, para eventos temporários, em ocupação permanente. E ele também não solicitou bichoria técnica no Corpo de Bombeiros. Então ele realizou o evento de forma irregular. Infelizmente, ocorreu esse acontecimento trágico. A primeira coisa que verificamos era se a estrutura que colapsou, que caiu, se ela possuía a RT, a Notação de Ressalidade Técnica, o qual não foi encontrado em nenhum RT. Ou seja, a estrutura foi construída por profissional não habilitado, que, consequentemente, é um dos motivos para a estrutura não ter suportado e não ter aguentado tanta, vamos dizer assim, tanto peso. Em dezembro, a fiscalização do CRE, ela esteve aqui na Casa de Fecha para fiscalizar e vistoriar o evento que iria acontecer para o Réveillon. E aí verificamos, através, inclusive, das fotos nos nossos arquivos, que essa estrutura que colapsou, ela não existia. Então, é uma estrutura recente, recém-construída. E aí, infelizmente, acontecer o que ia acontecer, é mais um aviso à sociedade que você construir ou criar algo sem responsável técnico de um profissional habilitado é realmente prejudiciar a sociedade. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os responsáveis pela queda da estrutura. A Polícia Civil determinou a instauração de um inquérito policial, com a perícia sendo feita também agora pela manhã com a Polícia Civil, o Instituto de Polícia Científica, e, paralelamente, o bombeiro também agindo, que é uma atribuição própria do bombeiro, na seara administrativa, interditando o local, aplicando multas e, naturalmente, também, internamente, apurando a responsabilidade daqueles que tiveram responsabilidade por esse fato. O primeiro passo é pedir a perícia. O perito vem e vai analisar a estrutura de madeira, a estrutura elétrica, todas as questões de segurança, acessibilidade, registra tudo por meio fotográfico, acaba também fazendo os registros e cálculos de tudo que está relacionado à estrutura que caiu. E é por meio desse lado, que é a parte técnica, que a polícia vai poder se posicionar para construir o inquérito policial. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar, vamos aguardar as autoridades aí, o que é que vão apurar desse fato trágico aí. Uma das vítimas feridas no desabamento, não é? O tanto que desabou, não é? Ele é técnico de som, é? É o Mago Mix, é? Rapaz, vamos ver aí. Ele está hospitalizado. Qual é o estado de saúde dele? Vamos ver agora. Eu estava na parte de trás da estrutura, por conta da chuva, que estava chuviscando, e eu vi tudo caindo. Então, deu tempo de eu virar as costas e me jogar. E uma das estruturas bateu na minha cabeça, que foi de madeira com os telhados. E abri um pouco, levei quatro pontos e também no joelho, que machucou bastante. Graças a Deus, até o momento, pelo que eu saiba, não teve nenhuma morte, né? Todos ficaram feridos, em média de 30. Foi falado aqui entre uns amigos nossos. Em média de 30 foram feridos, mas nenhum chegou a morrer. Graças a Deus, né? Só ferimentos. Uns leves, outros mais graves. Mas graças a Deus, está todo mundo bem. Foi uma coisa agoniante, porque foi questão de segundos. Até agora, passa na minha cabeça como foi. A gente estava, no momento, se divertindo, curtindo o pagode, né? Que era a atração do momento, que ia vir mais. E acontece isso, do teto de Zabá. Lá no evento era organizado, tinha bombeiros, tinha policiais. E tinha... e chegou as ambulâncias. Assim que aconteceu, já ligaram, chegou a ambulância, deu todo o suporte. Eu não quis ficar para esperar, porque eu vi que tinha muita gente mais grávida do que eu. Eu liguei para o meu irmão, ele foi me buscar e me trouxe para o trauma. Eu e minhas duas amigas. Inclusive, uma delas já foi que está bem. A outra está aí, esperando ser liberada. Que ela quebrou o osso da perna e está esperando aí, para ver como vai ser. Primeiramente, agradecer a Deus e... Que eu estou bem, né? Não teve nada assim, sequelas graves, né? É. E vamos atuar, Liza, agora. Está lá no trauma Rubem Júnior, para fazer um levantamento, não é? Para saber agora quantos ainda estão, quantos foram liberados. Rubem Júnior, boa noite.